Os mistérios que cercam as origens de Ryumei Sukuna ainda permanecem no remoto passado de mil anos atrás, porém o criador da série revelou fragmentos desse passado, coisas que podem nos dar dicas sobre a origem dos poderes e por que Sukuna é chamado rei das maldições, mas ainda o que ele busca fazer com o Megumi Fushiguro. Seu interesse pelo herdeiro das 10 sombras do clã Zenin, talvez tenha uma explicação agora. Quer saber o que Sukuna quer com o Megumi por que ele ficou conhecido como rei das maldições? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Jujutsu Kaisen é direto ao ponto, sem entrelinhas, sem grandes mistérios, mas alguns ainda nos rodeiam como a exemplo a origem de Sukuna e mais ainda qual o seu interesse por Megumi Fushiguro. Nosso criador da série deu uma entrevista no Fanbook respondendo diversas perguntas dos fãs e com isso podemos conectar algumas coisas do passado com o presente. Quem sabe tentar adivinhar o futuro de Megumi que não parece ser tão bom assim. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, inscritão que é Mangalático, dispara o like. E agora com vocês, o que Sukuna quer com Megumi Fushiguro. Sukuna demonstrou um interesse peculiar por Megumi e com isso diversas teorias surgiram sobre esse interesse. Seria algo relacionado a trazer Sukuna de volta à vida? Manipular Megumi para matar Gojo assim como seus ancestrais fizeram no passado? Roubar as 10 sombras? Todas elas são possíveis mais recentemente com o lançamento do Fanbook oficial de Jujutsu Kaisen. Um livro com dados oficiais e o melhor de tudo, respostas dadas pelo próprio criador GG Akutami que respondeu abertamente algumas das principais perguntas dos fãs sobre diversos personagens. E isto inclui o Rei das Maldições. Podemos ter um escopo um pouco maior das reais intenções de Sukuna. Não apenas Akutami revelou mais sobre o passado de Sukuna antes de se tornar um espírito amaldiçoado. Onde o criador conta mais sobre o vínculo de Sukuna e Yuji também. Primeiro Akutami acabou revelando um pouco sobre os seus pensamentos de Sukuna ser um humano no passado. Enquanto esclarecia que ele era tanto um usuário amaldiçoado quanto uma calamidade natural. E aparentemente Sukuna se lembra daquela época. Akutami explicou que Sukuna tem memória do seu passado como sendo humano. Mas é complicado dizer se o próprio Sukuna se reconhecia como um ser humano devido ao quanto ele era temido naquela época. Ele também esclareceu que Sukuna não era tão temido como Gojo. É hoje em dia, mas isso não quer dizer que ele não era temido. Antigamente os usuários amaldiçoados e os espíritos amaldiçoados eram bem mais perversos do que são hoje. Ou seja, os níveis eram bem mais altos na época de Sukuna. Quanto a como Sukuna foi tratado por aqueles ao seu redor quando ele era humano. Akutami explicou que as pessoas tinham um medo extremo dele. E que Sukuna sempre foi conhecido como rei das maldições. Mesmo antes de se tornar um objeto amaldiçoado. Sukuna não tinha esposa ou família naquela época. Apenas Uralmi o monge era seu subordinado. E aqui as coisas começam a ficar curiosas. Uralmi era a única pessoa que Sukuna tinha uma proximidade. Para quem não se lembra, Uralmi que pode ser facilmente esquecido. Surge misteriosamente e cumprimenta Sukuna após a derrota de Jogo no arco de Shibuya. Uralmi diz a Sukuna que veio para escoltá-lo. E Sukuna fica surpreso ao rever Uralmi. Não o reconhecendo inicialmente. Se lembrem que no mesmo arco de Shibuya, Sukuna matou duas pessoas. Só porque elas pediram algo em troca de o acordar. Então por que Uralmi parece ser imune a esses rompantes de fúria do rei das maldições? Nesse fanbook ficamos sabendo por que. Uralmi estava com Sukuna mil anos atrás. E tudo isso porque cozinhava muito bem. Exatamente. A Kutami é perguntado se Uralmi era o chefe de cozinha de Sukuna. E o autor respondeu que Sukuna comia pessoas. Humanos. E eles são difíceis de preparar. Poucas pessoas tinham esses níveis de habilidades. Uralmi excedia esses níveis. E vale destacar que as habilidades que Sukuna utiliza. São basicamente referências diretas. Ao que um cozinheiro faz. Clivar e desmantelar são usadas para cortar e desossar animais. Então Uralmi é subordinado de Sukuna por ser seu cozinheiro. Agora olhemos as conexões curiosas. Em Shibuya, Sukuna se mostra na luta contra Jogo. Acreditava-se que a técnica amaldiçoada de Sukuna era exclusiva para desmantelar e clivar. Até que ele atirou uma flecha de fogo amaldiçoada em direção a Jogo. Que confundiu tanto o inimigo quanto a nós a princípio. Parando para pensar. Uma técnica que convenhamos não parece combinar muito com Sukuna. Uma flecha de fogo. Pode ter sido roubada por ele. Exatamente. Para ser o rei das maldições. Sukuna deve ser um soberano sobre todas as maldições. E se isso ocorrer. Porque ele basicamente pode roubar qualquer habilidade que desejar. A expansão de domínio de Sukuna tem uma enorme boca demoníaca. Que leva a entrada do santuário malévolo que é cercado por cadáveres. E o que eu penso de toda essa cena? Que as refeições de Sukuna consistiam não em humanos normais. Mas em poderosos feiticeiros de Jujutsu. Que possuem técnicas amaldiçoadas. Ou expansões de domínio que lhe interessavam. Acho que ele se alimentava com os fortes para herdar as suas habilidades. E eu acredito que é por isso que Sukuna é o rei das maldições. Agora entra Megumi Fushiguro. Um jovem feiticeiro de Jujutsu com potencial ilimitado. É muito evidente que Megumi é o ponto focal das ambições atuais de Sukuna. Ele se refere a ele como um potencial desperdiçado. E espera pela chance de encenar seu enredo para Megumi. Se você assistiu ao episódio 23. Ou leu o arco da origem da obediência no mangá. Você se lembrará da expansão de domínio incompleta de Megumi Fushiguro. O jardim das sombras quimeras. Se for possível para Sukuna roubar técnicas amaldiçoadas. E expansões de domínio. Então este seria o personagem que certamente lhe roubaria. Imagine por um segundo Sukuna exibindo seu já divino poder. Com Shikigamis como os cães divinos. Ou mais ainda Mahoraga. O general. Que possui uma arma de energia positiva. E pode obliterar qualquer coisa a sua frente. Eu acredito que esta pode ser a peça que faltava. Sukuna estava procurando isso o tempo todo. Vale lembrar que Yakutami disse em uma entrevista também. Que dos quatro protagonistas principais. Yuji, Nobara, Megumi e Gojo. Ele estava indeciso se um dos quatro morreria. Ou apenas um deles sobreviveria no final. E para confundir mais as coisas. Nessa época ele disse que apenas o destino de Megumi. Já havia sido decidido. Isto meio que levanta uma bandeira negra na cabeça de Megumi. Faz sentido como se ele já estivesse destinado a morrer. Porque o destino de Yuji e Sukuna estava indeciso. Mesmo sendo pronunciado que Yuji morreria desde o começo da série. Significa que GG não decidiu ainda se ele viverá ou morrerá. E vamos ser honestos. GG não matará a maior parte da casta principal. Até porque é um shonen e passa na shonen jump. E como é um shonen. O protagonista principal que é Yuji. Dificilmente morrerá. Então é fácil de se acreditar que Sukuna está apenas esperando. E ganhando tempo para ressuscitar. E devorar Megumi por suas habilidades. Jujutsu Kaisen tem um talento especial. Para nos dar tragédia após tragédia. E GG dizendo que o destino de Megumi já foi decidido não soa nada bom. Não podemos ignorar que pouco antes de Gojo dizer que iria vencer Sukuna. O mesmo disse que Gojo será o primeiro que ele matará. Após assumir o corpo de Yuji completamente. Sabemos que no passado o chefe do clã Zenin e o chefe do clã Gojo lutaram juntos. E ambos eram equivalentes. O chefe do clã Gojo tinha os seis olhos. Então ele era como Satoru atualmente. E o chefe do clã Zenin tinha as dez sombras. Ambos morreram em um último duelo. E eu aposto que foi porque o chefe Zenin invocou Mahoraga. Assim como Megumi fez em Shibuya. Sabemos que até hoje ninguém conseguiu exorcizar o general. E foi ele que acabou matando os dois líderes no passado. Em Shibuya, Sukuna chegou e curou Megumi. Decidindo salvar o jovem feiticeiro para os seus próprios planos futuros. O rei das maldições admitiu que Mahoraga era bastante forte. Capaz de se adaptar até mesmo aos seus movimentos e contra-atacar. Quanto mais se luta contra o general, mais forte ele fica. E Sukuna conseguiu vencer a sua luta usando o santuário malévolo. E cortando implacavelmente o Shikigami. Antes de finalizá-lo com um ataque completamente não relacionado com ele. A poderosa flecha flamejante que incinerou o general divino. Então meus amigos, o segredo por trás de Sukuna ser o rei das maldições. Talvez seja porque ele pode simplesmente devorar qualquer feiticeiro. E absorver os seus poderes. Geto pode manipular maldições. Ele tinha mais de 4 mil sob o seu controle. Então não é nada impossível imaginar que Sukuna possa roubar poderes dos outros. Pode ser apenas que ele manipule Megumi para uma repetição do passado. Entre clã Zenin e clã Gojo. Criando uma ruptura e fazendo Megumi lutar contra a Gojo. Pode acontecer. Mas ele pode acabar devorando o nosso protagonista. As técnicas culinárias para isso certamente não faltam para o rei das maldições. Quando Fushiguri é colocado em suspensão após a derrota de Mahoraga. O poderoso Shikigami que ele convocou. Sukuna deixa Uralmi dizendo ao monge que logo ele estará completamente livre. E Uralmi não deve negligenciar os seus preparativos. Então é isso meus amigos. Muitas dicas dadas. Ficamos sabendo que basicamente Uralmi era o cozinheiro de Sukuna no passado. Ele não quis acompanhar o monge naquele momento. Salvou Megumi. E ainda disse que logo estaria livre. E não negligencie os seus preparativos que deve ser um misamplase. A preparação da mesa. Pode ser que sim Sukuna. Tente devorar Megumi se vai acontecer ou não. Conhecendo o Jutsu Kaisen e as tantas tragédias que são nos apresentados. Eu realmente vi uma bandeira negra agora sobre a cabeça de Megumi. Mas pergunto para você. Pode ser esse o real interesse de Sukuna no nosso protagonista? Qual a sua ideia? Qual a sua teoria? Deixa aqui embaixo. Quero saber o que você pensa. Meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até os próximos. Valeu por assistir. Tchau.